Direto do Oriente, voltando pro Ocidente América do Sul, capitalismo doente É quente né, mas veja, que lindas são as queixas Se fosse um samurai, ganhava pela natureza Treinava vários golpes, um grifo, os karatê Cultura oriental, lhe mostra o que você quer ver Na terra do sol, nascentes, vale a lei dos samurais Um dragão nas costas, trago a herança dos meus pais Quem acusa e acusa, vai cobrar de quem deve O elixir do mal, contamina aqueles que bebem Fortalece sim, pra seguir, nunca desistir É tipo o Jaquishan, as vezes até faz você rir Mas não brinca, nem mole, cuidado com quem se bole Sem ser arigato, cuidado que o dragão te engole Cosme fogo pelas ventas, é tipo mina ciumenta Sai voar do Zé Bovig, comigo você não aguenta Experimenta, te mostro que aprendi por lá Assiste filme, já treinei, agora eu quero praticar Mas não se engana em todo lugar, sem precisar de grana Porque até no concreto, maluco você faz nascer grama Traz queixa, um vestido colorido e florido Dos alunos do sensei, uma espada dos bandidos Um buchaco, arte marcial, natural Mas cuidado no chapão, pra cê não cair no dragão Então não mexa com as queixas, cuidado com a espada Os ninja samurai te colocam numa cilada Armado até os dentes, não adianta correr Bomba de fumaça te faz desaparecer Então não mexa com as queixas, cuidado com a espada Os ninja samurai te colocam numa cilada Armado até os dentes, não adianta correr Bomba de fumaça te faz desaparecer Cultura japonesa, chinesa ou coreana Meu rap, minha espada afiada, tipo katana Que vai cortando a língua de todos que falam mal Natural, aflorar o lado espiritual, normal Guerreiro tem a honra que sempre vai ser mantida Na batalha até o final, mesmo sacrificando a vida Por quem ama ou pelos ideais Paciência é uma virtude que te aproxima da paz Afasta as energias negativas e ruins Te deixa leviando e manda elas pros confins Te deixa em foco no que o mestre ensinou Que movido pela fé, eu derrubo até um monstro É um gigante, contra alguém de porte médio Só que meu lado monstro é Godzilla de Nike Chutando os prédios, remédio O tempo é o mais forte, sofrimento necessário Fui crescendo a cada corte Então não mexa com as queixas, cuidado com a espada Os ninja samurai te colocam numa cilada Armada até os dentes, não adianta correr Bomba de fumaça te faz desaparecer Então não mexa com as queixas, cuidado com a espada Os ninja samurai te colocam numa cilada Armada até os dentes, não adianta correr Bomba de fumaça te faz desaparecer Marada até os dentes, não adianta correr Obrigado.